Que dá bom dia, os caras falaram que dá bom dia, e aí do nada o maluco começa a dar bom dia e do nada saca pedra, quer dar pedrada nos outros, pai? É? Aí eu falei, não tem segurança, mano? O maluco quer dar pedrada. Você faz o que, maluco? O que é dar uma pedrada? Partiu porrada. Hã? Partiu porrada. Partiu porrada, mano. O maluco... sei lá, mano. Chega aí no bom dia, bom dia, bom dia. Que maluco é esse? Vamos ver qual é que é, né, mano? Isso aí, nicotina, o bagulho... Vamos ver. Bom dia. Vai ser essa freja bem ali embaixo. É, tá jogada no chão. Partiu? Partiu porrada. Partiu porrada. Partiu porrada. Partiu porrada. Partiu porrada. Ahi, e você tá com Gina? Odi, Querida. E você sabe como eu faço para chegar no banheiro? Amor, você sabe como eu faço para chegar no banheiro? Falando comigo, mano? Ai, doido! Que isso? Que isso, cara? Oxi! Deixa eu te fazer uma pergunta. Será que é como é que eu faço? Ligando, ligando, ligando! Ligando, ligando, ligando! Corta! Ah, que tijolo que é da tijolada! É louco, pô! Uma agulha é louco, viu, mano? Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Pichar! Pichar! Não! Eu não vi mais aqui! Só vi que ele... Você respondeu e ele fez isso pra te dar uma pedra? É, do nada! Eles tiram uma pedra e daí... Deus! Posso sentar aqui com vocês? Pode! Eu falei assim, meu Deus do céu! Diz que ele dá bom dia, dá bom dia, dá bom dia! Eu não conheci nem... Aí... Se vocês ainda não tivessem respondido... A gente tem educação! Mas vocês estão comigo! Bom dia! Ai, uma pedra! Meu Deus do céu! Tem uma pedra no chão! Meu Deus! Tô! Música Tô! 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 Tá com o bagulho na mão, hein? Vai, gruda aí. Você não é o cara, caralho. Olha aí, senhor! Sucesso absurdo que você tá fazendo, irmão. Cara, trabalhei bastante. Mudei de molequinho, quero saber. De moleque, ajudante de funilaria em oficina. Caralho. Já inspirado nos trapalhões, no Antônio Carlos Bernardes. Ah, você já fazia bagunça ali, já. Já fazia bagunça na escola, só nota vermelha. Então o negócio já era... É, com orgulho dele. Quase é meu orgulho. Era moleque piranho. Moleque piranho. Moleque piranho. Moleque xoxoto. Moleque xoxoto. Moleque xoxoto. Moleque xoxoto. E aí, dali... Trabalhei em pacotador de mercado e tal. Ajudante de obra. Bombeiro civil durante 15 anos. Caralho, legal, irmão. Durante quanto? 15 anos. Fiquei como bombeiro. Aí fiquei como bombeiro. Aí fui parar na Globo como bombeiro. Ali já comecei a achar os caminhos. Aqui que eu... Só que a casa caiu. É. Só que a casa caiu. Tchau.